Olá, meu lindas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu trouxe pra vocês essa maquiagem básica Não tem nem iluminador aqui, entendeu? Tem blush, um pózinho e tal Eu uso um BB Cream, um pó, um blush e rímel Corre de sobrancelha, batom, acabou Essa minha maquiagem pro dia a dia eu uso porque é bem neutra, vasca e tal Nada de muita coisa Eu não vou pra faculdade com muita coisa Até porque o meu curso é integral, eu faço dia tudo lá Então na maioria das vezes quando eu vou escovar os dentes Aí eu pego um pozinho e seco A ilusidade que aparece e não tem como fugir Eu já testei vários produtos pra tirar a ilusidade Mas isso não acontece Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo Essa maquiagem assim bem neutra Pra você realmente que quer maquiagem pra o dia a dia Pra escola, pra faculdade, pra essas coisas, tá bom? Espero que vocês amem E é isso, se você que é novo por aqui Meu nome é Amanda, pra quem não sabe Se inscreve no canal Beijo Vem comigo! Vamos começar com o BB Cream Esse daí é da L'Oreal Paris Ele é maravilhoso, levinho Tem uma corzinha pra uniformizar mesmo a pele Tem ação hidratante, protetor solar Então ele é um produto coringa, né? Que dá pra você usar no dia a dia E é perfeito, perfeito Eu amo Não vai cobrir as imperfeições É só pra uniformizar mesmo Eu uso um pouquinho nessa área da olheira Olheira, isso Porque a minha é bem vermelhinha Então eu uso pra ficar mais intenso Então se você quiser deixar ele mais intenso Você pode usar Também uso aí nessa pontinha do nariz Agora corrigindo a sobrancelha Com esse pincelzinho E com o lápis marrom Esse lápis marrom é Eu comprei ele numa lojinha de maquiagem Que vende coisas bem baratinhas Ele é maravilhoso Vou esfumar tudo isso Com o pincel específico para sobrancelhas Esse daí é da Macrylan E agora vou corrigir Contornar a sobrancelha com um corretivo Esse aí é da Avon Em bastão Usando pra me auxiliar essa esponjinha E aí deixa a sobrancelha muito mais definida Isso é uma ótima dica Pra aqueles dias que a gente tá com a sobrancelha toda bagunçada Que a gente nem sabe onde termina Onde tem fim A gente coloca um corretivo e vai organizando ela Como a gente quer deixar Agora vamos pra um contorno Eu uso uma sombra marrom em pó Tá? Bem pouquinho Porque só tem produto cremoso Se eu colocar uma cor forte aí Dá aquele impacto Não vai dar certo E aí eu vou esfumando E pó Muito pó Eu uso muito pó Porque o protetor solar Deixa o rostinho oleoso Então eu uso um pó Pra sei lá Não consigo ficar assim Realmente Esse da Vult É o que eu uso Ele é maravilhoso Entendeu? Eu uso bastante E aí eu vou espalhando Com essa esponjinha Que eu acho a melhor forma de passar E depois pra acabar Tirar todo esse excesso Com esse pincel fofinho Agora vamos pra o blush Com o pincel de blush E esse blush que eu tô usando É da Ruby Rose Não lembro a cor Mas ele é um vermelhinho E rímel Esse rímel é do Boticário Ele tem Ele é 2 em 1 Ele é maravilhoso E aí o rímel não tem mistério É só passar Se joga no rímel e passa E aí você vai passando Se você quer uma coisa leve Você passa pouquinho Se você quer uma coisa mais Intensa Você passa mais Quanto mais intensa você quer Mais você passa rímel E aí eu vou passando Bem lindo Maravilhosa E hidratante labial Esse aí é da Rica Gente A câmera desligou Mas eu passei Hidratantezinho da Rica E o batom da Intense Minhas coisas são tudo melhor Deixa eu limpar Usei o batom líquido Da Intense Mate Esse aqui é o sexy É um rosa Então esse rosa É muito intenso Então esse aqui Eu coloco bem pouquinho No dedo da mão E vou esperando Bem devagarinho E tal E aí fica lindo Fica uma cor Uma cor mais estimativa Só que não tão forte Porque eu não coloco ele Pá Entendi Faço ele bem levinho E aí essa minha maquiagem Pro dia a dia Que eu uso na faculdade Pra você usar na escola Na faculdade Uma coisa muito legal Desse produto Da L'Oreal Paris Que é um BB Cream Que é 5 em 1 Ele hidrata a sua vida Valoriza Ilumina Tem uma ação anti-brilho E protege contra os raios rubens Ou seja Ele tem protetor solar E tal Então ele é bom Porque ele protege sua pele E tal Como eu não gosto de pele oleosa Eu tenho agonia com isso E ele não tem função mate mesmo Diz que sua vida é imperfeição E se hidrata a pele e tal É bem levinho E como ele é levinho E ele fica um pouquinho grudento Porque em presente ao solar Deixa um pouquinho grudento Aí eu uso É Um pó Que no caso eu uso O pó da Vult Que é o basic A minha cor é a 03 E aí ele vai selando Coloco blush e tal Rima batom Tô pronta E essa é a minha maquiagem Todos os dias Da faculdade Que é chur Passa chur Porque passa sol Às vezes meu batom muda Ó Realmente Eu coloco um batom mais neutro Ou mais forte Depende do meu humor Meus batons sempre dependem Do meu humor Então é isso Espero que vocês tenham amado Essa é a minha maquiagem Pra o dia a dia Tá Bem neutra Bem básica Espero que vocês tenham amado Beijo Se você gostou Deixa teu like Se inscreve no canal E fiquem com Deus E fiquem com Deus